Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul é referência em transplantes de órgãos no país. Foram mais de 140 cirurgias realizadas no Estado somente no primeiro semestre. Por isso, o panorama de hoje abre espaço para discutir a realidade deste tipo de procedimento. Vamos saber quais os tipos de transplantes mais realizados. Como funciona a rede de apoio às famílias que vem à capital em busca das cirurgias e o papel fundamental da família ao decidir pela doação de órgão de um parente que acaba de perder a vida. Veja também, o Palácio Piratini apresenta projetos que separam planos de previdência de saúde do IP. A expectativa pelas vagas temporárias de trabalho durante a Expo Inter. E a movimentação da Mostra Sonora Brasil Sesc em Porto Alegre. O Instituto de Previdência do Estado pode se transformar em duas autarquias autônomas. Uma para cuidar apenas da previdência e a outra da saúde dos servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, além de dependentes. Hoje, esse conjunto de serviços chega a mais de um milhão de pessoas. A maior parte dos projetos propostos pelo governo precisa da aprovação de 28 dos 55 deputados estaduais. O governador José Ivo Sartori anunciou a separação como um plano de especialização do IP para qualificar os serviços na assistência à saúde, inclusive com um novo modelo de remuneração da rede conveniada e enfrentar o déficit da previdência. O conjunto de projetos de lei que será analisado na Assembleia também atende a exigências do Plano Federal de Recuperação Fiscal dos Estados. As autarquias serão administradas de forma independente, possibilitando o aperfeiçoamento de sistemas e uma profissionalização da gestão. O déficit previdenciário do Rio Grande do Sul, hoje, se aproxima de 9 bilhões de reais. É o maior do país. Na prática, o governo diz que não haverá aumento de gastos ou de estrutura para atender aos dois IPs, que ambos continuam funcionando no prédio da Borges de Medeiros e com o atual quadro de 507 funcionários. Novos concursos serão enquadrados conforme as leis em análise na Assembleia. Também ficam mantidos os atuais valores de contribuição dos servidores, tanto na previdência quanto na saúde. Na área da saúde, o cálculo atuarial feito ainda, em 2004, instituiu uma alíquota de 6,2, dividida igualmente ou paritariamente entre o Estado e o servidor. E esta alíquota, ela tem se mostrado, até o momento, suficiente. Na área da previdência, recentemente, esta alíquota foi elevada a 14%. O patamar reconhecido pelo Supremo Tribunal como limite de contribuição. O Conselho Deliberativo do IP disse que não teve acesso aos projetos antes do anúncio de hoje, que tinha projetos apresentados e que preliminarmente contesta a necessidade de separação. Nossa surpresa, o nosso protesto até por termos tomados de surpresa, em relação ao Conselho Deliberativo, que aliás tem sido tomado de surpresa já há bastante tempo. Nós temos trabalhado diuturnamente a exaustão em razão do próprio Instituto. Não há aqui nenhum viés sectário, nenhum viés corporativista, muito antes pelo contrário. Hoje, o que nós temos é que essas ações estruturantes, no que diz respeito à previdência, elas já estão praticamente consolidadas em leis federais. E que a nossa primeira visão, e eu não quero aqui parecer precipitado, mas a primeira visão, isso não quer dizer que tenha que determinar a divisão do Instituto. O presidente do IP explicou que o Conselho Deliberativo será substituído por dois conselhos de administração independentes, e que itens das propostas antigas do atual Conselho foram incorporados. O Rio Grande do Sul é um dos três estados brasileiros que realiza transplantes de órgãos humanos. Foram mais de 140 procedimentos somente no primeiro semestre do ano. E a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre é referência no assunto. O presente de aniversário este ano foi a esperança renovada. Esperança de sair da UTI e da lista de espera por um órgão o mais rápido possível. Cleonice precisa de um novo pulmão para continuar a viver. Eu me apego só na expectativa boa. Já vi muitos que fizeram o transplante, estão super bem. Esta já é a segunda vez que ela e a família, que são de Jaguari, no interior do estado, enfrentam a situação. Há 15 anos, a dona de casa fez o primeiro transplante, o de medula óssea. Vamos lutar até a vida em primeiro lugar. Então, o pessoal que seja um durador de órgão, que o pessoal está muito mal informado, né? Então, que o pessoal seja um durador, assim, que possa salvar tanto a vida, né? Transplantes de pulmões estão entre as especialidades da Santa Casa. A instituição foi pioneira nesse tipo de procedimento na América Latina. Só no mês passado foram transplantados seis pulmões, um número considerado recorde por especialistas. Num panorama geral, são realizados 500 procedimentos de diferentes tipos por ano. Mas é preciso aumentar o número de doações para que a fila de espera diminua. Pedir para o povo, para as famílias avisar, o pessoal que quer ser doador, que uma vida, né, pode salvar oito vidas. Segundo o coordenador de transplantes da Santa Casa, é necessário que as pessoas informem suas famílias caso queiram doar. Já as famílias precisam entender que o processo é extremamente seguro, e que só é cogitado pelos médicos depois de constatada a morte cerebral do paciente em três exames diferentes. Muitas pessoas imaginam que sua religião seja contrária à doação. E não é isso que acontece na prática. A grande maioria das religiões, muitas seitas, são francamente favoráveis à doação. Algumas outras acham que isto é da índole da pessoa. Então, a pessoa que tem que tomar a decisão que eles não são favoráveis nem contrários. Mas assim, a religião católica, os espíritas, são francamente favoráveis. Depois de autorizada a doação pela família, os médicos realizam os últimos exames para determinar a saúde dos órgãos. Também notificam a central de transplantes que definirá o destino das doações. O transplante deve iniciar em até seis horas após a notificação. Na lista de espera, a preferência sempre será dos menores de 18 anos, dos pacientes saudáveis para se submeter ao procedimento, e daqueles que estiverem mais perto do hospital. Realizado o transplante, a vida se renova. Mas é preciso cuidado. O transplantado vai precisar de medicamentos o resto da vida. Caso pare, são grandes as chances de precisar de um novo órgão. Já o acompanhamento mais intenso acontece apenas nos três primeiros meses após a cirurgia, quando o paciente deve visitar o médico uma vez na semana. Rotina que a Cleonice garante. Vai cumprir direitinho se ganhar o tão esperado pulmão. Para conversar com a gente, nós estamos recebendo Kellen Machado, que é enfermeira da Coordenadoria de Transplantes da Santa Casa e da Organização de Procura de Órgãos, Roberto Manfro, chefe da Unidade de Transplantes Renais do Hospital de Clínicas, e Felipe Rafael Nunes, transplantado do coração há 15 anos. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Muito obrigada pela presença. Eu começo perguntando para ti, Kellen, tu faz esse trabalho tão delicado de abordar as famílias num momento tão delicado e tão triste que elas estão perdendo um parente. Como é que é essa entrevista? Como é que tu chega neste momento? Bom, Fernanda, realmente é um momento bem difícil. É um momento mais difícil da família, da perda imediata ali daquele ente querido, né? Então, primeiro, a família realmente tem que entender que esse paciente veio a falecer, que esse paciente está morto, para depois a gente poder falar em doação. Então, na verdade, a gente apoia essa família em várias questões, assim, para depois poder falar em doação de órgãos. É um momento difícil, mas a gente tenta transformar essa tragédia, esse momento de dor da família em um ato de amor e de solidariedade. E muitas vezes a gente tem esse retorno depois da família, que naquele momento tão difícil, né? Foi a única coisa boa que aconteceu para eles. De poder estar ajudando outras famílias nesse momento da perda. E é importante a gente lembrar que mesmo que a pessoa se diga, né? Em vida doadora, favorável à doação, é a família que faz esse papel. Então, é importante comunicar a família, falar sobre isso, né? Por mais que a gente não esteja tão preparado para falar sobre isso antes de alguma coisa acontecer, mas é importante essa comunicação, né? É, o que a lei traz hoje, né? Que quem autoriza a doação de órgãos são os familiares, né? O cônjuge ou o familiar de primeiro até segundo grau. E aí, então, a importância de falar sobre isso com os familiares, né? De dizer se é doador, porque isso a gente encontra no momento de conversar com as famílias. Muitas vezes eles relatam, eu não sabia o desejo da minha mãe, ou eu não sabia o desejo do meu pai, e por esse motivo eu não vou fazer a doação. Então, por isso que a gente gosta de salientar e colocar isso, o quanto é importante a pessoa se declarar a doadora em vida para que, neste momento, a família tome a melhor decisão. Doutor Roberto, o senhor é presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, né? Como é que o senhor analisa o Rio Grande do Sul como uma referência de transplantes nesse procedimento? O Rio Grande do Sul é um estado líder na transplantação no Brasil. Nós fomos um dos primeiros estados a se organizar de uma boa forma para isso lá na década de 1980 e isso tem rendido os frutos que nos colocam numa posição de liderança. Em vários tipos de transplantes, nós somos o primeiro colocado no ranking nacional com desempenhos semelhantes, muito semelhantes, aos países líderes no mundo todo. Sim. Esse número poderia ser maior, né? Sim. É claro, né? Alguns transplantes, por outro lado, o Brasil e nós também no Rio Grande do Sul temos números que são ainda insuficientes para atender à demanda. E se nós formos pensar, né? Qualquer tipo de transplante, o número sempre pode ser melhorado, visto o tamanho das listas de espera, né? Sim. São centenas de pacientes, por exemplo, esperando por um transplante de rim aqui no estado e nós temos o melhor desempenho do país. Ainda assim, há centenas de pessoas esperando. Esperando na fila aí que é longa. Bom, Felipe, né? Passou por essa fila. Sim. Há 15 anos, né? Tu recebeu um coração novo. Como é que foi essa tua espera? Bom, eu sou um cardíaco congênito. Eu já nasci com cardiopatia. Fiz duas cirurgias de correção aos 4 e aos 8 anos de idade. E aos 18 anos de idade, a médica informou a mim e a minha família de que eu iria precisar fazer o transplante cardíaco. No momento em que ela me deu a notícia, eu não iria assinar de que eu queria entrar para a lista porque eu já estava cansado de fazer cirurgias, né? Sim. Mas, graças a Deus, tive o discernimento de pensar em tudo que a minha família fez para me salvar, correndo para cima e para baixo, para salvar o filho. Então, eu resolvi arriscar, porque na minha cabeça eu tinha em mente de que um transplante de coração, para mim conseguir um coração novo, eu levaria 5 anos de espera. mas, graças a Deus, em dois meses eu consegui esse órgão que é um dos mais difíceis, né? Sim. Em vista de rins e fígado. E antes disso, também, o que eu gosto de salientar para as pessoas quando elas me dizem, ah, eu não sou doadora de órgãos. A minha mãe, ela não era doadora de órgãos. Mas, aí, o filho dela precisa de um órgão em que ela não pode tirar para salvar o próprio filho. Sim. Por exemplo, rins, pode fazer a doação, ter vivos e salvar o teu ente querido. Uhum. Mas, um coração, tu não pode tirar. Tu precisa esperar uma outra família desconhecida, passar por aquele momento de dor, como a enfermeira Kellen comentou, e depois ter o discernimento de que aquele filho, aquele ente querido que faleceu, pode salvar até oito vidas. Então, ela pensou nisso e sentiu em vida, na própria vida, que com ela poderia acontecer isso, de o órgão não chegar e o filho dela acabar não sendo salvo. Então, ela começou a pensar no próximo também. Isso mudou, né? A realidade dela. Sim, sim. Bom, a gente vai continuar conversando, mas como nós estamos vendo aqui, na conversa com os nossos entrevistados, ainda hoje, o que limita o número de doações de órgãos é a autorização da família do possível doador. E uma das coisas que pode mudar esse quadro é a informação sobre a importância do ato de doar, pois um sim pode dar vida e esperança para até oito pessoas. Uma simples caminhada era quase impossível para a dona Wanda há menos de um ano. A hepatite C, uma doença sem cura, que por anos não tinha dado sintomas, aparecia com força total. Eu estava praticamente morta, né? Eu não tinha mais. Teve épocas, teve nos últimos tempos. Eu até a necessidade fisiológica fiz na cama. Não tinha mais. Minha filha tinha que me cuidar. Não conseguia ir no banheiro. Fiquei muito mal mesmo. Só um transplante salvaria a vida dela. E ele veio em setembro do ano passado. Mas essa sorte não é para todos. Hoje, 1.270 pessoas esperam por um órgão no Rio Grande do Sul. A diferença entre o número de notificações de morte encefálica e a efetivação dos transplantes ainda é grande. Foram 385 notificações e só 144 procedimentos entre janeiro e junho deste ano. Segundo a Central de Transplantes do Estado, o não das famílias é a maior causa da não realização dos transplantes em potenciais doadores. Se elas tivessem dito sim, 115 transplantes teriam acontecido entre janeiro e junho deste ano. Outras situações é que acontece o colapso circulatório, a perda dos órgãos antes da possibilidade de doação, uma proporção em torno de 10 a 15% ainda. E outras situações é que se identifica no potencial doador alguma condição grave, tipo uma doença infectocontagiosa ou algum câncer, que aí inviabilize a utilização dos órgãos para transplantes também. Dona Wanda não se cansa de agradecer a família do doador. Desejo toda a felicidade do mundo, sabe? Tudo que possa ter de melhor para eles, porque eles me deram a vinda de novo, né? Então, se eu revivir, eu agradeço a dor que eles tiveram da perda para me reviver. Continuamos conversando com os nossos entrevistados. Kellen Machado, enfermeira da Coordenadoria de Transplantes da Santa Casa e da Organização de Procura de Órgãos. Roberto Manfro, chefe da Unidade de Transplantes Renais do Hospital de Clínicas. E Felipe Rafael Nunes, que graças a um desses, sim, hoje vive com um novo coração e trabalha com transplantados, né? Conta para a gente como é que isso afetou também a tua vida profissional. Bom, eu fiz o transplante, eu recebi em 2003. Então, fazem já 15 anos, graças a Deus. E depois que eu fiz o transplante, eu parei para pensar por que motivo e por que razão Deus estaria me dando aquele presente. Porque, na verdade, é um presente a pessoa receber um órgão. Então, eu comecei a procurar nas religiões e encontrei no Espiritismo uma frase que me vem muito à cabeça, que nada acontece por acaso. Então, a partir daí, eu comecei a pensar mais no próximo do que em mim. E o que eu poderia fazer para auxiliar o próximo. E como eu vivi como paciente por maior parte da minha vida, eu resolvi retribuir isso fazendo um curso técnico de enfermagem e entrando para o Instituto de Cardiologia como técnico de enfermagem para poder retribuir uma pequena parcela desse grande presente que eu recebi. Após eu entrar no Instituto de Cardiologia, eu fui convidado para trabalhar na Opus 7, que é a Organização de Procura de Órgãos, que trabalha conjuntamente com a Santa Casa, onde os médicos saem para fazer a captação dos órgãos. E nós ficávamos cuidando dos órgãos no Instituto de Cardiologia. E depois que saía o paciente receptor, nós fazíamos a entrega deste órgão até o hospital. E a primeira vez que eu fiz este serviço foi muito emocionante para mim, porque eu estava revivendo tudo aquilo em que eu já tinha passado. E nesses 15 anos, o que eu tenho mais contado de exemplo para as pessoas é de que quando entram em lista ou digam não para doações, é pensar no próximo e nunca desistir e nunca ter o pensamento negativo, ter sempre o pensamento positivo, porque após a pessoa ser transplantada, muitas pessoas têm medo de se tornarem, entre aspas, ah, eu vou ser um paciente deficiente porque eu sou transplantado. Mas não, a pessoa tem uma vida normal. Claro, os cuidados, as medicações, dieta, as consultas periódicas, exames periódicos, mas você tendo todos esses cuidados, você tem uma vida totalmente normal. É possível, né, doutor Roberto? Conta aí mais para a gente, como é que é a vida de um transplantado aí? Quer dizer, tem esses cuidados, mas dá para viver uma vida realmente normal, né? Ah, com certeza. Acho que o Felipe mencionou bem, né? Aquela pessoa que recebe um transplante e que tem uma atitude responsável em relação ao fato de ter recebido, respeitando também e admirando quem propiciou essa doação, a família do doador. Isso é uma coisa muito importante. E a qualidade de vida da pessoa que transplantou, se ela for uma pessoa cuidadosa, fizer seus exames, fizer suas consultas regularmente, tiver bons cuidados de saúde, aqueles que valem para ti, Fernando, para mim, né? Manter o peso ideal, não comer muito sal, não comer muito doce, não beber, praticar exercícios. Ter, em suma, uma vida saudável, assim como nós, as pessoas que transplantam devem fazer a mesma coisa com alguns cuidados adicionais relacionados ao fato de serem transplantadas e conseguem uma ótima qualidade de vida. Consultas periódicas aí, né? Ah, com certeza, né? A pessoa que transplanta, ela tem um compromisso. Eu gosto de dizer isso, que nós temos um compromisso com ela, ela tem um compromisso conosco e ela com o órgão que transplantou. Ele tem que ser muito bem cuidado. As medicações não podem ser negligenciadas nunca. As medicações que evitam a rejeição do órgão, que controlam a pressão, que controlam o colesterol. Tudo isso tem que ser rigorosamente cuidado. Os exames periódicos e as consultas periódicas, mas também que, na medida em que o tempo passa, né, Felipe? São cada vez menos frequentes, então a pessoa fica muito próxima daquilo que é o cuidado normal de saúde de um indivíduo. O maior exemplo que eu uso para os pacientes que vão entrar em lista e que são recém-transplantados, é de que antes do transplante eu não conseguia subir a minha rua devido à falta de ar e ao cansaço. Mas depois do transplante, claro que um ano depois, eu fui jogar futebol e eu fui me dar conta que eu já estava correndo há uma hora sem parar e assim, sem sentir nada de cansaço. Então a pessoa começa a ter uma vida totalmente normal, 100% normal. Para além do normal, né? Às vezes até o que não fazia antes, né? Bom, vocês continuam aqui com a gente no próximo bloco, a gente continua conversando e a gente também vai saber como funciona a rede de apoio às famílias de transplantados na capital gaúcha. E veja também, interessados aguardam decisão sobre vagas de emprego temporário na Expo Inter. De hoje até sexta-feira, acontece aqui na capital a quarta edição da Mostra Sonora Brasil Sesc de formação de ouvintes musicais. Diversas atividades estão previstas na programação e quem nos traz mais informações é o repórter Carlos Vot. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. Olha só, o evento começou hoje ao meio-dia com uma apresentação lá no Largo Glênio Pérez. E esse evento traz uma diversidade de bandas, uma diversidade de músicos que está bonito de ver. Eu vou conversar agora com o curador nacional da Mostra, que é o Anderson Miller. Anderson, explica para nós, aliás, fala um pouquinho da programação que acontece durante a semana e como foram selecionadas as bandas para participar. Na realidade, a gente tem aqui todos os dias, 20 horas no Sesc, as apresentações. Amanhã, hoje, a gente tem a corporação Semadip. Amanhã, a gente tem a União Josefense, que vem de Santa Catarina se apresentar. Na quinta-feira, a gente tem a bandinha, que vem do Amazonas. E na sexta-feira, a gente tem o Quinteto de Metais da UFPA. Todos os dias, as apresentações, às 20 horas, no Sesc, com a entrada franca. E os grupos, eles foram selecionados. Uma curadoria nacional, a gente escolhe temáticas que foram importantes na construção da música no Brasil. E, dentro disso, a temática de bandas tem uma importância relevante na formação de músicos. Às vezes, é o primeiro passo de um estudante com um instrumento. E, a partir daí, definida a temática, a gente identifica bandas no Brasil que possam representar e circular contando essa temática que foi escolhida. Mas, Anderson, essas bandas, não são bandas que as pessoas vão encontrar, por exemplo, não são bandas que as pessoas vão escutar nas rádios comerciais. Sim, porque o projeto, ele não busca apresentar repertórios que são repertórios, muitas vezes, no intuito de atrair jovens, repertórios arranjados. Como, por exemplo, vai tocar uma Lady Gaga arranjada para a banda, ou um Michael Jackson. Esses repertórios, a gente já entende que eles já têm um espaço por si só na mídia. Então, são repertórios de resgate histórico, que foram, ao longo do tempo, sendo apresentados, desde as bandas militares na história até os dias atuais. Anderson, muito obrigado pela tua participação no programa. Olha só, agora eu vou conversar com o Rogério Francisco, que ele é da Corporação Musical Semadip, que é um dos inúmeros músicos que vão se apresentar aqui hoje. Rogério, da onde é a Corporação Musical Semadip? Então, a Corporação Musical Semadip, ela é da cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. E fala um pouquinho do teu trabalho. O que vocês vão apresentar aqui hoje? Hoje nós vamos resgatar as composições que foram tocadas e foram escritas originalmente para bandas de música. Então, um repertório voltado com marchas, hinos, sambas, vários gêneros e ritmos, que compõem a formação do repertório de bandas. Legal. Vocês vão tocar hoje, vocês vão tocar a partir dessa semana, mas já tocaram em outros estados. E como foi o feedback desses outros estados sobre essa música que eles não conheciam? Foi muito bom, assim, na questão da formação cultural, a formação de poder saber que, um passado bem próximo, foram tocados esse repertório, fez grande sucesso e hoje precisa de um resgate, precisa ser resgatado. Então, as pessoas ficavam surpreendidas quando via uma banda de música tocando estilos e gêneros de samba, de machixe, e achavam muito interessante. E daqui vocês vão para onde? Daqui nós vamos para o Rio de Janeiro e vamos fazer um circuito de 21 dias em Rio de Janeiro, Minas e Goiás. Certo, Rogério. Muito obrigado pela tua participação. Gente, lembrando, então, que as apresentações ocorrem aqui no Teatro do Sesc, no centro, sempre às 8 horas, e a entrada é gratuita. Fernanda, é com você. Ok, Carlos. Muito obrigada. Porto Alegre é um centro de transplantes que recebe pacientes e acompanhantes de todo o país. Muitos são pessoas de baixa renda que não podem arcar com os custos de hospedagem antes e depois da cirurgia. É aí que entram as instituições como a pousada Via Vida, que já acolheu mais de 2 mil pacientes que estão à espera de um órgão e transplantados que ainda se recuperam. Ela tem 20 anos, é de Brasília e já passou por três transplantes de rim aqui em Porto Alegre. Em cada um dos procedimentos, contou com o apoio e a estrutura da pousada Solidariedade. Todas as três vezes eu vim para essa casa de apoio que fornece tudo que a gente necessita porque só de ter um lugar onde ficar já é tudo, né? Porque se tivesse que vir, ter que ser um lugar pago, acho que a gente não teria condições de vir pagar um lugar para ficar. Então já faz toda a diferença. Eliane tem mais dois meses antes de voltar para casa. Na pousada, ela compartilha o espaço com outras nove pessoas e seus acompanhantes. O pequeno Renan também já recebeu um tão sonhado rim. E ele veio do pai, que largou tudo em Juazeirinho, na Paraíba, para acompanhar o filho. A casa é muito importante para a gente porque a gente é pobre, né? Como se diz. Nós não tínhamos condição de pagar um apartamento. E é muito importante. A pousada surgiu como alternativa às pessoas de baixa renda que estão na lista de espera e precisam estar próximas de hospitais que realizam transplantes. E como a capital é referência no assunto, muitos pacientes vêm de fora do Estado, mas não têm condições de gastar com estadia ou alimentação. Aqui dentro oferecemos apoio pedagógico, psicológico, orientação nutricional, orientações de saúde, entertimento através de voluntários que levam essas famílias para conhecer Porto Alegre, praia, os arredores. E aqui dentro também todo o encaminhamento com a rede sócio-assistencial é feito. Mas a pousada é só um dos braços de uma ONG que nasceu em 2000. A organização foi inspirada nos anseios desta mãe, que viu seu filho entrar para a lista de espera e passou a pesquisar sobre o mundo dos transplantes. O resultado foi a criação da Via Vida, que começou com a missão de conscientizar sobre a importância da doação, mas foi além. Depois, ao longo dos anos, nos demos conta também que para diminuir a lista de espera, se esse era o nosso foco, não poderíamos só trabalhar no motivo da doação, mas nós teríamos que trabalhar na prevenção para que menos pessoas entrassem na lista, mais pessoas pudessem ser alertadas de cuidados com seus órgãos, cuidados com a saúde. Mais do que nunca, o esforço da ONG é recompensado quando eles encontram esperança para continuar. Daqui para frente, pretendo terminar meus estudos, fazer uma faculdade, tirar minha carteira de motorista e seguir minha vida, né? Aqui no estúdio, nós continuamos conversando com a enfermeira Kellen Machado, da Coordenadoria de Transplantes da Santa Casa, o Dr. Roberto Manfro, chefe da Unidade de Transplantes Renais do Hospital de Clínicas, e Felipe Rafael Nunes, transplantado do coração. Bom, Kellen, a gente falou ali, né, desse suporte, dessa conversa importante com a família, né, de quem perdeu um parente, mas esse apoio também para quem, a família do transplantado, de quem espera um transplante, também é muito importante, né? Acho que sim, esse trabalho desenvolvido pelo Via Vida é fundamental, assim, né? Precisa esse acolhimento aqui, muitas famílias vêm de outros estados, né? Buscar uma esperança, uma esperança de vida aqui na capital, né? No Rio Grande do Sul. Então, sem dúvida nenhuma, essas instituições, elas fazem toda a diferença, né? Para essas pessoas que vêm para a capital sem conhecer ninguém, né? Sem ter um familiar. E aí, então, eu acho que esse serviço realizado pelo Via Vida e por outras instituições também fazem toda a diferença para essas famílias. E existe um diálogo ali entre vocês, do Hospital da Santa Casa, né? No teu caso, com essas instituições aí para fazer, né? Essa ponte, às vezes, porque essas famílias, às vezes, chegam aqui não conhecendo nada, nem sabendo dessa possibilidade. Sim, a Santa Casa também ajuda uma casa, né? Que é a Madriana. E aí, tem todo o apoio do hospital nesse sentido, né? Também para orientar quais os pacientes que devem ir para essa casa, né? Então, tem todo um apoio, toda uma rede para apoiar essas famílias. Bom, doutor Roberto, a gente falou ali também de transplantes entre familiares, né? De órgãos que não precisam de um parente, de uma morte, né? Para que ela aconteça. Quais são os dados desse tipo de transplante? Assim, eles são mais fáceis de acontecer? Ou mesmo tendo essa possibilidade na família, a informação também acaba sendo um empecilho? A informação, ela é crucial em qualquer circunstância, em qualquer situação que se relacione a transplantes, né? A possibilidade de doação intervivos, ela é mais concreta nos transplantes renais, né? As pessoas têm dois rins, se forem dois rins saudáveis, e se houver um familiar co-sanguíneo até o quarto grau de co-sanguinidade, essa doação pode ser feita. Mas o que se observa é que em muitas famílias, por desconhecimento dessa possibilidade e da segurança desse procedimento da doação intervivos, essa, apesar de haverem vários familiares que podem ser doadores, isso muitas vezes acaba não acontecendo, né? E, mais uma vez, né? Informação é a palavra-chave. Normalmente, se a gente consegue sentar com essas pessoas e conversar com elas, as atitudes mudam, né? Informação, educação e esclarecimento. É também possível fazer transplante intervivos de pulmão, né? Um segmento do pulmão pode ser transplantado, isso é feito. Na Santa Casa, aqui em Porto Alegre, né? Então, é uma possibilidade também a ser explorada. Sim, sim. Kellen, a gente estava... Tu falou aí da questão dos familiares, né? Que não sabem, às vezes, um dos motivos de dizer não é não saber qual era a vontade desse paciente em vida, né? O que a gente pode falar sobre as campanhas, né? Para fazer, já que o Brasil é uma referência em transplante, para melhorar ainda mais esse número. O que eu acho importante, assim, é que se cria uma cultura doadora, né? É o que a gente vem buscando e tentando fazer. Então, a gente procura falar de doação de órgãos, da importância desse gesto, nas escolas, nas empresas, né? Nas rodas de conversa. As pessoas, elas precisam falar abertamente sobre isso, não ter medo de falar de doação de órgãos. Eu acho que isso é o principal. Então, isso a gente vem tentando fazer, criar essa cultura doadora. No mês de setembro, se comemora o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, o mês de setembro é o mês onde a gente consegue abordar bastante esse tema. Mas o importante é que não fique só no mês de setembro, né? Que a gente consiga falar de doação de órgãos o ano todo, né? E conscientizar as pessoas. E eu acho que uma coisa também bem importante que o Felipe colocou é se colocar no lugar do outro, né? Eu sou doadora, não sei se sou, mas se eu estiver precisando. Se a minha mãe estiver precisando, se alguém da minha família estiver precisando. Então, eu acho que é se colocar do outro lado e se fazer essa pergunta, né? Eu acho que isso é importante. Qual tu acha que é o maior medo, assim? A tua realidade ali, trabalhando com isso. Qual é o maior medo das pessoas de realmente não doarem, né? Tem muita gente que pensa nisso, né? Tem essa sensibilidade, mas ainda tem um medo. É, o que a gente mais encontra é realmente isso. É a questão de não saber o desejo da pessoa. Bom, a gente nunca falou sobre doação, então eu não vou doar. Mas, com certeza, existem muitos medos, muitos tabus. Ah, será que realmente está morto? Será que realmente foi feito tudo o que poderia ter sido feito? E isso a gente fala abertamente para as famílias que o diagnóstico de morte encefálica é um diagnóstico seguro, né? Que é feito por três médicos diferentes. Então, a gente tenta passar isso para a família. Outra coisa também que é relatado pelos familiares é a questão do corpo. Bom, eu vou doar os órgãos do meu familiar e como que vai ficar o corpo após a doação, né? E aí a gente explica que não fica nada visível, então o velório vai poder ser realizado, não vai ficar nada visível, né? É uma cirurgia que é feita num centro cirúrgico, com tudo preparado. Então, isso também a gente coloca para a família essa questão do corpo, né? Que às vezes eles ficam com um pouco de medo. É um momento muito ligado à emoção, né? Exatamente. Pensa em muita coisa. Envolve muitas coisas, né? Muita emoção. Felipe, tu citou a tua mãe, né? Que mudou completamente. Mas de que maneira tu sente que a tua história mudou a percepção das pessoas, da tua família e até com o teu trabalho, né? Em relação ao transplante. Eu acho que a forma como eu estou vivendo. porque depois disso, como eu relatei, tenho uma vida normal, jogo futebol, claro, não faço exercício como deveria fazer, até deveria fazer mais, mas vou aos jogos do Grêmio, torço além do que deveria. O coração está bom mesmo. Está bom, está bom. Você é gremista. E o que eu acho mais importante é que tem a enfermeira Lídia lá do Instituto de Cardiologia que sempre quando entra um paciente em lista ou o paciente está fazendo os exames para saber se vai ou não entrar em lista, ela sempre me liga ou me manda uma mensagem questionando se eu posso ir lá conversar com a família e passar aquele exemplo de que sim, e pode dar certo o transplante de que não é todo esse tabu de que é um monstro, um bicho de série de cabeças. Se tu tiver fé, se tu tiver pensamento positivo, vai dar certo. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Panorama. Agradeço mesmo de coração e bom trabalho para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Há 11 dias do início da 40ª Expo Inter, empresas que vão prestar serviços à feira ainda não definiram sobre como os interessados devem se candidatar aos empregos temporários. Dezenas de pessoas seguem na fila ao lado de fora do Parque Assis Brasil em Esteio. E para a nossa equipe, elas reclamaram da falta de organização. Lucas já trabalhou na área de segurança em duas edições da Expo Inter. Ele ainda está esperando uma oportunidade de conseguir uma vaga nesse ano. Tem muita gente aí esperando, falam, dão informações erradas, um fala uma coisa, outro fala outra, daí as pessoas acabam ficando, outras indo, voltando, indo, voltando, e dá essa desavença. Daí dá confusão, por quê? Porque muitas vezes falta de informação. Assim como Lucas, outras pessoas estão na fila ou acampadas do lado de fora, próximo ao portão 7 do Parque de Exposições. Munique espera desde o dia 31 de julho. Foi para o dia 8, entendeu, as inscrições. Depois para o dia 12. Daí no caso, passei o dia dos pais aqui e hoje é dia 15. E ninguém sabe de nada, entendeu? A firma, pelo jeito, não está aí dentro ainda. Então daí os seguranças não sabem informar, não vem ninguém aqui na rua para dizer o dia certo, entendeu? Enquanto nós deixamos nossos filhos em casa. E gastamos com passagem para tomar uma água e pago aqui. Todos os serviços da feira são terceirizados. Em edições anteriores do evento, as vagas eram divulgadas por informativo fixado no portão. Mas desde o ano passado, as empresas de segurança e limpeza, por exemplo, mudaram a forma de recrutar os trabalhadores temporários, deixando as pessoas sem orientação sobre como se candidatar. Primeiro disseram que ia ser sexta-feira. Aí ia sair, sexta-feira ia estar todo mundo. Aí disseram que era segunda, aí ficou para segunda. Nós passemos o dia dos pais aqui, daí disseram que segunda-feira eles iam inscrever. E agora estão dizendo que é só dia 18. Então sabe, é aquela, né? Não tem um dia certo. Segundo a administração do parque, a contratação de trabalhadores é de responsabilidade das empresas licitadas. Esse empregão eletrônico passou, passa o contrato para mim, assino, as empresas têm o compromisso. Nós, a única coisa que fizemos no decorrer da Expo Inter é fiscalizar as empresas se estão cumprindo realmente aquilo que assumiram no pregão eletrônico. Então os funcionários ali, nós não temos vínculo nenhum, só que nós queremos aqui é que eles estejam todos documentados, com carteira assinada, com exames médicos, e isso nós fiscalizamos. Na área de segurança do parque, a empresa responsável informou que já encerrou as contratações com preenchimento de aproximadamente 200 vagas. A empresa de banheiros químicos Tecnizan também já concluiu a seleção. No caso do processo de licitação para a limpeza do parque, a divulgação do resultado definitivo ainda não tem prazo. O Supremo Tribunal de Justiça manteve por unanimidade a condenação do deputado federal Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, por danos morais contra a deputada gaúcha Maria do Rosário. Em 2014, o parlamentar fluminense afirmou que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque era muito feia. Por essa mesma declaração, o deputado ainda é réu no Supremo Tribunal Federal. Confira outras notícias desta terça-feira num resumo do dia. Indígenas protestaram hoje em Iraí, no norte do estado. O grupo bloqueou a BR-386 durante todo o dia contra o marco temporal, que orienta que as demarcações indígenas deverão se restringir aos territórios ocupados na data da publicação da Constituição de 88. O protesto deve continuar amanhã e a orientação da Polícia Rodoviária Federal é buscar alternativas para o deslocamento. Outro protesto de indígenas ocorreu na ERS-135, em Erebango, no norte do estado. Eles pedem que indígenas participem da escolha de novas lideranças da FUNAI e também são contra o marco temporal. É a segunda vez que o grupo bloqueia a rodovia que liga Erechim a Passo Fundo com a mesma reivindicação. De acordo com os indígenas, a manifestação ocorrerá por tempo indeterminado. O Tribunal de Contas do Estado determinou a redução da tarifa de ônibus intermunicipal de longo curso para passageiros que não utilizam os terminais rodoviários. A decisão foi tomada após a constatação de que esses passageiros, embora não usem as estações rodoviárias, pagam uma alíquota de 11% para a manutenção dos terminais. A Agergues, agência reguladora do serviço, tem prazo de 60 dias para tomar providências para reduzir a tarifa. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. E o trabalho da Força-Tarefa de Combate ao Roubo de Gado no interior do Estado. E chegou a hora de mostrar para você a previsão do tempo para amanhã. Como dá para ver no nosso mapa, será uma quarta-feira de sol forte e tempo firme. As nuvens devem aparecer principalmente lá no centro-oeste, mas mesmo assim serão bem poucas. E já que tem sol, as temperaturas ficam mais elevadas à tarde. em Rio Grande, elas ficam entre 14 e 17 graus. Em Porto Alegre, elas podem chegar aos 19 e Cruz Alta pode registrar máxima de 20 graus. A Força-Tarefa de Combate ao Abgeato completou um ano com 136 prisões e 17 organizações criminosas desarticuladas no Estado. Mas o roubo de gado segue como preocupação recorrente no campo. A reportagem da TV Cachoeira nos apresenta a realidade de insegurança e violência na zona rural. E a própria população tem papel decisivo na dificuldade de acabar com esse tipo de crime. Veja só. Um novo caso aconteceu em Cachoeira do Sul. O animal foi carneado e no campo só foram deixados o couro e as vísceras. Na rede social, a proprietária publicou a indignação. O comandante diz que a brigada aumentou as rondas no campo e que é necessário um trabalho integrado. Fica em dois pilares. É a questão da venda dessa carne ao consumidor para essa carne ilegal e também a questão das quadrilhas que recentemente foi desmantelada pela polícia civil e por trabalhos integrados. No município, na área de Cachoeira do Sul, nos nossos 3.200 quilômetros que somos responsáveis, nós trabalhamos então com as duas patrulhas comunitárias do interior com ações baseadas na inteligência, no contato com o nosso produtor para que a gente possa cobrir a maior parte do município fazendo ações de abordagem a própria operação avante do interior. Quando o preço for muito baixo ou quando aquela encomenda a pessoa chega vou encomendar e quando chegar eu te aviso olha, se tem uma regularidade de entrega do estabelecimento que carneia então como é que aquela pessoa não vai saber o dia que vai chegar? O delegado orienta desconfia. A estratégia segundo Mota é ficar de olho no final da cadeia em quem vende e compra carne sem procedência ou produtos derivados sem nota. Mas a polícia sabe os locais sabe quem vende só que é aquela questão não adianta só a polícia tentar se deter nessa investigação se o mercado consumidor se a pessoa se a sociedade que acaba consumindo aquela carne. Esses casos acabam sendo comuns porque segundo o fiscal para quem cria poucos animais a comercialização é uma dificuldade. Os frigoríficos só deslocam um caminhão quando a carga é fechada quando o veículo volta da propriedade cheia. É a venda de poucos animais de um, dois animais para açougues diretamente ou restaurantes aonde o criador vem aqui e diz que morreram. Isso está acontecendo a gente tem identificado isso aí de mortes muitas mortes que não a gente sabe que possivelmente não são mortes mas o criador está nos declarando que são mortes na propriedade e a gente sabe muitas vezes e identifica isso que houve vendas e aí é autuado esse criador para aprender não fazer mais isso. Nos primeiros seis meses de 2017 foram 16 os registros de abgiato em Cachoeira do Sul. O maior número foi registrado em maio quando cinco casos foram denunciados na Polícia Civil. Mas segundo o presidente do Sindicato Rural de Cachoeira do Sul os produtores não denunciam a maioria dos casos porque a Polícia Civil não investiga. Infelizmente alguns não estão mais vindo fazer esse registro porque eles veem que esse registro não está surtindo efeito. É evidente que a gente não compactua com essa atitude porque se não houve não há um registro não há uma estatística se não há um registro a Polícia Civil no seu setor de inteligência ele não vai saber onde estão ocorrendo esses crimes então se perde toda a história do que está acontecendo no abgiato. Em alguns casos descontentamento. O produtor conta que foram duas as visitas. No primeiro ataque em 2016 os abgiatários carnearam seis vacas e por último 18 borregas. Ele teve a presença da brigada lá retirou algumas fotografias mas não houve investigação. Pelo modus operandi desses grupos eu acho que são as mesmas pessoas os consumidores são os cachoeirenses. Como nós não conseguimos estar vigiando 24 horas nossa propriedade as maiores ocorrências são à noite como a extensão territorial do município é muito grande. Efetivos tanto de brigada militar quanto de polícia civil são reduzidos certamente tem que ter um outro sistema que nesse caso é um sistema de inteligência para monitorar para trocar essas informações para poder ter resultado na apreensão na diminuição na redução do crime de abgiato. Inaugurado o novo centro de triagem para presos provisórios em Porto Alegre. Polícia Federal realiza a terceira fase da operação Gizô de combate à pornografia infantil e delator da operação Zelotes cita empresas gaúchas. Veja em mais um resumo de notícias desta terça-feira. O novo centro de triagem para presos provisórios de Porto Alegre começou a receber hoje os primeiros detentos. O prédio de 430 metros quadrados fica no fundo do terreno da cadeia pública o antigo presídio central. As 12 celas, cada uma com capacidade para oito pessoas, receberam os primeiros detentos que estavam no albergue Pilbuk. O governo do estado também anunciou para os próximos 60 dias a entrega de mais 112 vagas em um prédio semelhante que será construído em frente. O objetivo é reduzir o déficit de cerca de 200 vagas para presos provisórios que estão em delegacias ou viaturas no Rio Grande do Sul. Em mais uma fase da operação Gizô de combate ao crime de divulgação de pornografia infantil pela internet, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e Canoas. Durante a ação, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de material ilegal armazenado no celular. Somente em 2017, já foram instaurados 149 inquéritos de combate a esse tipo de crime. As investigações partiram de informações compartilhadas pelas polícias da Suíça, Espanha, Estados Unidos e Brasil. O primeiro delator da Operação Zelotes teria mencionado as empresas gaúchas Gerdau e a RBS como envolvidas em um esquema de corrupção para subornar integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. A informação é de um blog do jornal O Estado de São Paulo. A Siderúrgica negou em nota qualquer oferecimento de vantagem indevida a funcionários públicos e a RBS diz que não vai se manifestar sobre o caso. No segundo dia em que lembramos grandes momentos do Festival de Cinema de Gramado, falamos hoje de dois documentários de exibições destacadas no evento. Cabra Marcado para Morrer e Corumbiara com diferença de 24 anos entre as duas produções. No começo da década de 80, Eduardo Coutinho retomou o projeto de contar a trajetória do líder camponês paraibano João Pedro Teixeira, assassinado em 1962 e realizou aquele que os críticos definiram como o melhor documentário da história do país. Em 2009, Corumbiara do antropólogo Vicente Carelli contaria o massacre de índios ocorridos em Rondônia em 1985. No início dos anos 80, o festival se beneficiava plenamente da abertura política e o iminente final do período autoritário. Cabra Marcado para Morrer de Coutinho havia sido interrompido pelo golpe de 1964 porque a ditadura não tinha interesse em apurar o assassinato do camponês João Teixeira na Paraíba. Parte da equipe de filmagem acabou presa. Duas décadas depois, técnicos e personagens reais conseguiram contar os fatos. O documentário recebeu o prêmio Or Concur em Gramado em 1985. Recentemente foi eleito pela crítica especializada do país um dos quatro melhores filmes brasileiros de todos os tempos. No mesmo ano em que Cabra Marcado para Morrer era consagrado ocorria outro episódio trágico este relatado em Corumbiara. Fazendeiros se envolveram no assassinato de índios em Rondônia para que as terras não fossem demarcadas pela FUNAI. No ano de 2009 a obra do antropólogo Carelli faturou o Kikito de melhor filme na disputa. Lembramos que a TVE fará uma extensa cobertura do Festival de Cinema de Gramado a partir desta sexta-feira. Vamos mostrar aqui no panorama e também ao longo da nossa programação toda a movimentação em torno da Sétima Arte na Serra Gaúcha. E amanhã nós continuamos mostrando os destaques destes 45 anos de festival. Você fica agora com o Debate TVE. A gente se encontra amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.